Motorista de ônibus leva uma pedrada de passageiro na linha Plano Piloto L2 Norte. Quem tem mais detalhes é Ariane Bittencourt. Conta tudo pra gente, Ari! Oi, Henrique. De novo a você e a todos que nos acompanham. Olha, aconteceu o seguinte, Henrique. Esse motorista estava trabalhando hoje, tranquilamente, com essa linha da Piracicabana, que faz justamente a ligação entre a rodoviária do Plano Piloto e a W3 Norte e a L2 Norte. No meio do caminho, Henrique, na altura da W3, um passageiro pediu pra descer. Ele para, então, o ônibus na altura da parada de ônibus, só que a porta desse veículo demora muito a abrir, porque o sistema de segurança da porta trava e apresenta ali algum tipo de problema técnico e a porta fica travada por algum tempo, esse passageiro fica esperando. Só que ele acha que o motorista está brincando com ele de alguma maneira ou, de alguma forma, fazendo de propósito pra porta ficar travada e atrasando a vida dele. Esse passageiro, então, Henrique, se revolta, começa a chutar a porta desse ônibus até que, num momento, ela abre, só que não satisfeito com isso, assim que ele desce do coletivo, ele pega uma pedra e atira na cabeça desse motorista que fica ferido ali na altura da W3 Norte, viu, Henrique? Eu quero chamar a sua atenção, que assiste o nosso Cidade Alerta. Se você prestou atenção no tamanho da pedra que esse passageiro jogou na cabeça desse motorista. Quando chegar novamente a imagem lá, Clóvis, por favor, eu quero que você dê uma congeladinha pro pessoal ver o tamanho da pedra que foi jogada. Enquanto você procura, a área ainda comenta se esse homem foi preso, se a polícia foi chamada. O que aconteceu em seguida? Pois é, Henrique, a gente entrou em contato com a polícia militar pra ter essa informação com exatidão, mas até agora eles não nos responderam. Disseram, na verdade, que estão apurando, se existiu algum tipo de ocorrência ou chamado pra esse fato em específico, mas ainda não nos deram retorno. O que a gente tem de informação por parte das testemunhas que estavam no local, nesse ônibus e nessa parada de ônibus, é que após agredir esse motorista, esse homem teria fugido. Há confirmação por parte da polícia, a gente ainda está aguardando. Bem, Ari, também nas imagens a gente percebe o motorista ferido, tranquilo. Mas pancada na cabeça é sempre pancada na cabeça, ainda mais com uma pedra desse tamanho. Tem notícia do estado de saúde desse motorista ou não? Henrique, o seguinte, segundo testemunhas, ele ficou gravemente ferido, viu? Ele teria sido transportado a um hospital daqui da região central de Brasília, mas essa informação e mais detalhes sobre esse atendimento médico e sobre o estado de saúde desse motorista, a gente também tentou com a Piracicabana, que é a empresa de ônibus, mas eles disseram que não vão comentar o caso e nem passar mais informações. A gente fica na torcida pra que o ferimento tenha sido leve. A torcida é grande pra que ele fique bem e volte a trabalhar. Ao Vivaço, no Cidade Ariba e Temcu.